Alegre robô! Olá meninos e meninas, eu sou o Handy Andy e este é meu pequeno carro velho! Está fazendo um clima bom hoje! Ótimo para ir ao parque! Você vem comigo? Certo, vamos ligar o carro e ir! Oh, o que houve? Por que ele não está funcionando? Vamos ver, abra o capô! E primeiro vamos checar as velas de ignição, elas estão no motor. Velas de ignição fazem faíscas para incendiar a gasolina e é assim que ligam o motor. Se as velas de ignição estão sujas, elas não geram faíscas e o carro não liga. Vamos retirar as velas. Claro, parecem sujas! Vamos limpá-las e colocar de volta no motor. E agora tentar ligar o carro de novo. Ah não! Ele não está funcionando de novo! De qualquer maneira, qual é o próximo? Tive uma ideia! Vamos checar a bateria, ela deve ter morrido. Sim, eu estava completamente sem bateria! Vamos tentar os cabos do carregador e conectá-los na bateria. Tem lugares certos para serem conectados. Eles são vermelhos e pretos, agora está carregando. Olhem, essas linhas verdes mostram o nível da recarga. Quando todos estiverem verdes, significa que a bateria está completamente carregada. Olhem! Só mais um pouco! Pronto! Agora é só colocar de volta! Uou! Nós conseguimos! Nós ligamos o carro e agora ele pode nos levar no parque sem problemas! Eu estou dirigindo devagar porque meu carro já está velho! Ops! Eu ouço uma sirene atrás de mim! É o carro da polícia! Tenho que ir um pouco mais rápido e com atenção! Se estiver com um som diferente e as luzes estiverem piscando, significa que a polícia está com pressa! E outros motoristas devem dar espaço para que eles possam passar! Olhem aqui! Um táxi! Também parece estar com pressa! Ok! Vamos dar passagem! Amigos, esse carro com um retângulo preto e amarelo no teto, com a placa táxi! Um táxi é um carro que leva passageiros para seus destinos programados! E os passageiros pagam o dinheiro aos taxistas, que é o trabalho deles! O táxi e a polícia dirigem melhor e mais rápido que eu! Que triste! Todos os carros vão mais rápido! Mas eu sou igual uma tartaruga! Eu vou um pouco mais rápido! Assim eu não incomodo ninguém! Nós estamos indo mais rápido e mais rápido! Ah! E o que aconteceu? O que foi esse barulho? O pneu furou! Andy Andy não viu as placas que informavam que havia buracos nas estradas! E o pneu já era! Cabang! O que eu faço agora? Primeiro de tudo eu devo ligar as luzes de emergência! Veja! As luzes estão piscando na cor laranja! E também eu devo colocar a placa de emergência atrás do carro! Assim outros motoristas podem ver que ocorreu algum problema na estrada! Agora eu devo ligar para o guincho para ele levar meu carro para a garagem! Não! Espere um minuto! Eu tenho um estepe no meu porta malas! Como pude esquecer! Nós podemos trocar o pneu furado e continuar nossa viagem! Hora do trabalho! Agora para começar nós devemos trocar os pneus! Então precisamos de um macaco! Ele vai elevar o carro do chão para podermos trocar o pneu! Também precisamos de uma chave para tirar os parafusos! É isto! Vamos começar! Pegue o macaco e o posicione abaixo do carro! É isto! Vamos começar! Releve um pouco o carro! Agora use a chave para tirar os parafusos! Tire o pneu que está furado! Olhem! Há um grande buraco na câmara de ar do pneu! Eu verei isto com mais calma na minha casa! Mas agora coloque o estepe no lugar! Coste os parafusos da roda com a chave! E depois abaixe o macaco! Tire ele debaixo do carro e guarde-o de volta no porta malas! Ligue o carro e... Vroom! Aqui vamos nós! Conseguimos! Vamos lá! Mas agora não vamos muito rápido! Nós devemos ser bem cuidadosos e esquivar de buracos! Eu não tenho mais nenhum estepe sobrando! Muito obrigado por ver nossos desenhos, crianças! Agora, por favor, escolha o que você quer ver a seguir! Nós temos muitos desenhos interessantes! Vamos lá!